E aí pessoal, Antônio Ventura Bicho, eu fiz uma viagem pra Aracaju que foi uma das melhores viagens da minha vida Lá em Aracaju eu conheci uma senhora chamada Dona Paula e eu perguntei pra ela sobre a vida dela e ela me contou uma história e essa história que eu quero contar hoje pra vocês que eu vou batizar de A Startup da Dona Paula Dona Paula me contou a história dela Bicho, é uma história fantástica Ela falou o seguinte pra mim Há um tempo atrás na vida dela, ela tava muito mal sem dinheiro nenhum os filhos doentes na família não tinha nem dinheiro pra comprar remédio pros filhos e ela quase no desespero foi até a praia pra andar um pouquinho pensar na vida, refletir e nessa andada ela começou a olhar as pessoas olhar os quiosques que tinham em volta vendendo coisas ela precisava ganhar dinheiro de alguma forma então ela começou a observar um quiosque específico o quiosque tava vendendo bastante coisa filas e filas de pessoas comprando bastante coisa nesse quiosque ela percebeu que o que as pessoas estavam mais comprando nesse quiosque era milho ela ficou observando o jeito das pessoas o comportamento das pessoas lá no final do dia, quando o quiosque ia fechar o dono ia jogar fora em torno de 20 milhos e ela chegou pertinho do dono e falou será que o senhor, em vez de jogar fora esses milhos poderia dar pra mim esses milhos eu vou tentar vender na praia enquanto o seu quiosque tá fechado eu prometo que eu divido o lucro com o senhor ele pensou, pensou falou bem, eu ia jogar fora os milhos tudo bem, tomou pra você nem tinha esperança de receber o lucro que ela ia vender pra ele mas no dia seguinte de manhã ela voltou até o quiosque e devolveu metade do lucro dos 20 milhos que ela tinha vendido na praia ele ficou surpreso tanto com a capacidade daquela mulher quanto com a honestidade dela ficou surpreso e falou que bacana, gostei disso e a dona Paula pediu mais 50 milhos naquela manhã pra tentar vender ele deu os 50 milhos e ela saiu caminhando na praia uma hora e meia depois ela volta e divide o lucro dos 50 milhos com o dono do quiosque o dono fica super feliz e assim ela foi dona Paula dia após dia naquele mesmo quiosque pedindo os milhos pra vender e conseguindo vender todos num tempo muito curto depois de uma semana e meia ela tem dinheiro suficiente pra investir na própria barraquinha dela no melhor ponto que ela vendia milho na praia e ela assim o faz constrói uma barraquinha de milho onde dá o nome de MVP milho verde da Paula e lá ela começa a vender os milhos todo dia vender 80, 90, 100 milhos só que ela não conseguia vender mais de 100 milhos você sabe que quando a gente começa a ganhar dinheiro a gente sempre quer mais nunca se contenta com aquilo né então ela vendendo 100 milhos já tava bem de vida bem de dinheiro ela não conseguia vender mais queria criar uma forma de vender mais de 100 milhos ganhar mais dinheiro aumentar o lucro dela ela começa a observar de novo as pessoas observar os clientes dela comendo milho observar o movimento e ela chega numa ideia uma nova hipótese será que olha só as pessoas que tão comendo milho aqui geralmente pela minha observação ficam com um pedaço de milho preso entre os dentes a maioria das pessoas será que se eu comprar fio dental na farmácia e vender junto com milho as pessoas vão comprar? nova hipótese ela vai até a farmácia compra 20 metros de fio dental por 2 reais e começa a vender 20 centímetros de fio dental por 50 centavos o pedaço todo mundo que compra milho compra o fio dental da dona Paula ela tinha um lucro de 30% no milho e começa a ter um lucro de 1.200% no pedaço de fio dental ela fala pronto achei agora eu não sou mais vendedora de milho sou vendedora de fio dental na praia de Aracaju estou ganhando muito mais com fio dental claro e ela olha só ela causa o problema com milho e já entrega a solução depois com fio dental e ela consegue assim aumentar o lucratividade dela no dia a dia olha que história interessante vamos parar pra pensar com o mesmo produto com os milhos com os mesmos clientes com a mesma barraquinha de milho ela mudou totalmente o foco do negócio dela agora em vez de focar em vender milho ela foca em vender fio dental causa o problema causa a dor com milho e dá a solução com fio dental olha que interessante isso ela pivota o modelo de negócio dela e hoje ela está até hoje na praia de Aracaju vendendo o fio dental dela junto com os milhos e buscando uma forma de escalar o negócio dela na praia de Aracaju está até hoje lá o que você pode tirar dessa história pra você pensa nisso